Você me tem fácil demais, mas não parece incapaz De cuidar do que possui Você sorriu e me propôs que eu te deixasse em paz E disse, vá, eu não fui Não faça sim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu, não Não faça sim, não Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Você me diz o que fazer, mas não procura entender Eu faço só pra te agradar, te agradar Diz até o que vestir Com quem andar por onde ir Mas não me pede pra andar Não faça sim, não Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça sim, não Não faça sim nada por mim Não faça nada por mim Não... 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 Amém.